Estudantes, como você vê esses momentos que você terá hoje aqui no Brasil? Que recebe o mensagem, ou seja, sem dúvida, estar preparando-se permanentemente, neste caso os trabalhadores, os estudiantes que querem pegar o buster como um agente, e incluso como um agente da educação, são importantíssimos. Falaria vitales, vitales. A ideia que eu tenho aqui é justamente passar meu conhecimento, minha ideia, minha forma de trabalhar, qual é o propósito, qual é o caminho que eu acho que devemos seguir, despertar, acordar, a percepção. Depois, ele, o que eu estou falando, ele escolhe o que ele quer fazer. Mas essa percepção é vital em um formador de pessoas, um formador de atletas. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.